Um, dois, três, quatro Eu já não penso, há tanto tempo Se eu pensar, eu me entrego inteiro pra razão E aí eu já não sinto, mas se eu sentir Me leve pro meu coração, eu me conheço, eu paro preço Eu já não posso ver, por onde eu tenho andado Eu ando tão calado, pensando em você Eu já não posso ver, por onde eu tenho sentido Não faz nenhum sentido, pra mim só faz sentido ver Se eu pensar, eu me entrego inteiro pra razão E aí eu já não sinto, mas se eu sentir Me leve pro meu coração, eu me conheço, eu paro preço Eu já não posso ver, por onde eu tenho andado Eu ando tão calado, pensando em você Eu já não posso ver, por onde eu tenho andado Eu ando tão calado, pensando em você Eu já não posso ver, por onde eu tenho sentido Não faz nenhum sentido, pra mim só faz sentido ver Eu ainda não posso ver, por onde eu tenho efeito Eu já não posso ver, por onde eu tenho efeito Obrigado.